Goku Black Nosso querido Goku Black está de volta, e com um novo visual e novos poderes. Eu irei falar mais sobre a nova versão de Goku Black, conhecida como Saiyajin Mascarado Carmezin. Bem, espero que gostem, e bora pro vídeo! Apesar do apagamento de Gatai Zamas no anime, ou a cristalização no mangá, durante os eventos anteriores, Goku Black mais tarde aparece no pseudo-universo, sob o disfarce de O Saiyajin Mascarado Carmezin. Não se sabe ao certo o porquê ele está vivo, ou como está vivo, já que era para ele ter morrido quando o Zamasu Fundido morreu. No anime, enquanto Goku e Hats estavam no meio de uma batalha contra Frieza e Metal Cooler dourados, de cima, eles então são observados pelo Saiyajin Mascarado, que os incita a lutar, para que, sem saber, ajudem seus próximos planos. Ele fica satisfeito quando Broly se junta à luta, comentando que sua exibição foi, entre aspas, horrível e ao mesmo tempo, maravilhosa, mas fica irritado quando o guerreiro em preto interrompe e pega as esferas de dragão sombrias. Goku Black o refere-se como um indesejado convidado. Quando confrontado por Goku e Hats, Hats é incapaz de identificar o Saiyajin Mascarado, já que a máscara impedia que Hats conseguisse ler sua mente. Black diz a ele que tudo está bem enquanto eles continuam a batalha, e nega sua apeliação com Fu, antes de dissipar no ar. O Saiyajin Mascarado é mais tarde mostrado supervisionando uma batalha entre Dulles, Kambi e Vegeta, encorajando os mortais, entre aspas, a começarem a luta. Quando Goku e Hats se teleportam para Vegeta, eles são confrontados pelo Saiyajin Mascarado, que se revelam como Goku Black, quando exibe a forma Super Saiyajin Rose, para a surpresa de Goku. Ele então luta contra o Super Saiyajin Blue Goku e Super Hats, e rapidamente os derrota. Formas Saiyajin Mascarado Kameezin Usando uma máscara, Goku se torna o Saiyajin Mascarado Kameezin. Como o Saiyajin Mascarado, Goku Black possui um kimono preto, semelhante ao de seu padrão. Apenas uma mão direita com uma luva, ele usa uma máscara com rachaduras vermelhas e um único olho rosa. Pode ser uma referência a sua forma rosê. Goku Black não parece ter sido mentalmente influenciado pela máscara, ao contrário de Badok ou até mesmo Broly. Super Saiyajin Rosé Assim como o Goku Black canônico, esse Goku Black é capaz de transformar um Super Saiyajin Rosé, assim como mostrado no anime de Super Dragon Ball Heroes. Teórico Super Saiyajin 2 Rosé No trailer de apresentação de personagem, é mostrado que o cabelo de rosé de Goku Black está um pouco mais levantado. Está sendo suspeito que aquilo seja um pouco de uma nova transformação de Goku Black, que poderia ser uma evolução de um Super Saiyajin Rosé, como um Super Saiyajin Rosé Evolutio ou um Super Saiyajin 2 Rosé. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem seu like e compartilhem com um amigo que curta o Goku Black ou curta o Dragon Ball em si, e querem saber um pouco mais sobre os personagens. Bom, até a próxima!